Fala galera do youtube beleza mais um vídeo no canal e hoje quero trazer vocês mais um vídeo que hoje o vídeo aqui vai ser agradecimento para vocês que eu consegui chegar a 65 visualiza 65 inscritos no canal meu deus do céu já tô com 65 muito obrigado é começando aqui você entra no youtube vai no meu canal se inscreve se inscreve vai estar aqui vai estar esse aqui vai ser esse eu eu pareci tanto mas eu falei isso não então como você entrar lá como você entrar lá é internet é uma merda né como eu já volto pronto galera voltei tá gravando com certeza bom galera voltei com vocês a conselho internet é boa ou tiver lixo sei lá sua internet se for boa sei lá que a internet lá é uma bosta então ela tá uma merda agora tá carregar não cara voltei aqui pra vocês galera então vamos lá deixa o like aí pra vocês beleza então esse é o meu canal esse é o meu canal você vai se inscrever no meu canal e deixa falar deixa eu lembrar mano já tô com dois mil seiscentos e cinquenta e sete sessenta e sete não dois mil oitocentos e noventa e sete visualizações no meu canal ou menos acho que é mais sei lá acho que tem mais então mano vamos realizar no meu sonho a chegar milhões de mil de inscritos mano esse ano vamos chegar a cem mil inscritos vamos chegar a cem mil inscritos eu sei que vocês conseguem não custa nada chegar a 500 vamos chegar a 500 no final desse ano se nós conseguir chegar a 500 mano vai ter cada vídeo top porque galera depende dos gostei tipo só vou trazer vídeo vídeo legal por exemplo vlog só vou trazer vlog se tiver a cada sete likes cinco likes se tiver cinco likes a cada um vídeo ou se tiver mais eu trago três vídeos seguido de vlog agora se tiver dois três likes eu vou trazer só de computação agora se for cinco likes um sete não cinco cinco likes aí eu trago vlogs trago desafios aí então galera mano já tá já já tá tido tito aqui que eu vou fazer aquele desafio lá que me disseram galera galera um foi o da alícia beber café com nescau relaxa que eu vou fazer ele e um que foi do alifreact que é aqui alifreact se inscreve no canal dele beleza galera se inscreve clica aqui se inscreva lá no canal dele que vai tá aí na descrição e também galera se você quiser conversar comigo meu Skype vai tá aí na descrição e minha rede social não minha rede social e meu facebook vai tá aí também galera então se você quiser conversar comigo eu vou botar o react que eu posso trazer e vai ser isso então galera mano muito obrigado aí a chegar 65 inscritos ative o sininho se você se inscreve no canal deixa o like pausa o vídeo aí deixa o like não se esquece que cinco likes eu vou trazer vlog então muito obrigado aí por ser inscritos aí e vamos falar pela visualização então esse vídeo aqui foi o primeiro desafio no meu canal depois você mexeu os dedos dos pés é sem parar por dois minutos então mano já tem o trezentos e seis visualizações e vinte e três likes mano vinte e três likes aqui nossa velho esse cara me mentira eu acho mano mas então galera deixa eu gostei esse vídeo foi muito da hora aqui ó falando do deixa eu já deixa aqui ó que eu gosto de WTF eu tenho que criar canal não quero criar canal vou criar dane-se eu não sei nem que conta é essa mas com certeza eu não vou criar um canal por aqui oh meu pai galera eu já volto porque bugou aqui meu meu coisa aí velho sei lá o que bugou mas eu já volto galera voltei com vocês porque resolveu os problemas então vamos voltar lá pra baixo aí ó mano eu gosto de fazer isso eu não sei porque mano porque eu gosto de fazer isso faz isso por favor jonathan foi o casper muito obrigado de se inscrever no meu canal se você é novo vê meus vídeos lá jonathan que mano jonathan vai ser bem legal meus vídeos vai sair então vamos falar pelos desafios então ok rafa alissa games eu falei rafa desafio você comer nescau comer nescau com café comer beleza rafa rafa desafio você onde vende candida e pedir um quilo de carne suína eu não entendi esse desafio mas eu vou fazer reto de coce coque coceca nos pés sei lá cocegas reto de cocegas nos pés acho que é isso sei lá então galera mano se inscreve no canal aí beleza vai ser cada vídeo novo também vamos para visualizações nós vamos com 360 360 quem dera 306 visualizações e 23 gostei você entendeu se tiver 5 likes vai sair vídeo novo se tiver mais vai sair muito vídeo novo entendeu então galera muito obrigada por se inscrever no canal quem se inscreveu fortaleceu o canal muito obrigado e também se você quiser conversar comigo vai no skype lá me adiciona fala comigo e vai no facebook fala comigo também e vai ser sempre isso então galera se você gostou desse vídeo aqui e não esquece deixar o gostei e não se esquece 5 likes para poder trazer vlogs e também galera eu não decidi os dias que eu vou trazer vlogs tipo só vou decidir os dias como eu ganhar um celular como eu ganhar um celular vai ter vídeo todo dia relaxa como eu ganhar vai ter vídeo todo dia então galera mano eu realizei meu sonho e estou realizando ainda porque eu vou para os Estados Unidos e esse canal ainda vai continuar mano eu vou para os Estados Unidos mano eu vou para os Estados Unidos eu vou gravar nos Estados Unidos com a Hafiz Games beleza então galera se você gostou desse vídeo aqui não esquece de deixar o gostei então olha que engraçado mano 65 visualizações aqui e 62 65 vocês viram lá então galera se você gostou desse vídeo aqui não esquece de deixar o gostei 5 likes 5 likes ai beleza então fui falou e tchau falou tchau